E aí, assim, é até legal a gente falar isso, né? Porque, pô, só na tua história aí que tu já contou essa cronologia rápida e resumida, tem muito mais aí, sem contar o lado pessoal. É assim, porque eu debati essa semana na internet, a gente fez uma postagem, justamente do Renato que veio aqui, tu também conheceu e trabalhou pra vocês também, né? E tal. E ele falava isso, cara, é importante ter um plano B. Ah, foi, eu vi. E aí eu vi vários alunos, ainda nessa pegada, que eu falei, cara, não acredito em lenda romântica, não. Cria a tua opinião, cara, se é importante o aluno, caralho, eu sou polícia, polícia, ou igual você, ah, sou tribunais, tribunais. Porra, não tem tribunal, não faz o quê? Não faz nada da vida. Exatamente, exatamente. Então, assim, cria a tua opinião, qual é a... Não, eu sempre acho que tem que ter um plano B, Rodrigo. Exato. E eu converso isso muito, existe uma aluna muito especial pra mim, não vou falar nome não, porque... E eu tento até desconstruir isso um pouco da cabeça dela, sair dessa área de polícia, sair disso e tentar, de repente, na área dela de verdade, né? Um concurso que, de repente, vai ser muito melhor pra ela, e ela acredita nisso, ah, polícia, nem acho que tem esse perfil de polícia, e sair disso e ir pra uma outra área, né? Eu acho que eu, eu... Se eu disser, ah, você gostaria de ser esse operacional? Pô, Rodrigo, eu acho que sim, adrenalina. Mas eu já falei pra você, eu não tenho a menor condição, né, de andar portando uma arma. Se eu olhar pra minha cara, abre a boca. Abre a boca agora. E eu que convivo com a Raquel, né, fora dos bastidores, sei que realmente concordo plenamente, né? É, não tem a menor condição. Só uma notícia, estagiário, abre lá pra mim, estagiário. Obrigado, estagiário. Obrigado, estagiário. Estagiário agora nessa porra aqui. Então, eu acho sim, e às vezes o plano B é melhor do que o plano A. Sim. Não é? O plano B é melhor do que o plano A. Sim. É, eu, o meu plano, o meu plano na época era o TRE, né? Era o meu plano. Na verdade, você ficou em tribunais, né? É. Como que você fala. É, aí depois eu tive que ir pro TRT porque não saía a porra da... E hoje eu não me vejo, caralho, eu fico assim pensando, eu não me vejo indo todo dia pro mesmo lugar, ali com as mesmas pessoas, eu já teria pedido exoneração, Rodrigo. Isso que eu ia... Porque eu já teria arrumado confusão com todo departamento, ninguém ia aguentar. Não, não ia ter, não, com certeza. Eu ia te perguntar isso, que assim, eu te conheço fora do meio profissional, porra, com você, com a gente e tal, então assim, cara, eu também não te veria também, assim no meio que você falou... Sentada. Exato, porra. Vulocrático. Exatamente, não te vejo também. Totalmente feliz. Então, o meu plano ser, o meu plano ser, eu nunca imaginei ser professora. Exato. Nunca. E hoje, porra, eu me realizo. Exatamente, até porque ali eu sou o centro das atenções, eu sempre gostei de aparecer. Legal, comunicação também, né? É, também, né? Foda. Foda, eu adoro. Durante a faculdade, tu pensou em, tipo assim, migrar pra comunicação, pra publicidade, alguma coisa assim? Não. Não. Uma vez, um vizinho meu, olha que interessante, DJ Man, depois você vê o nome dele, é Marco Aurélio de Mello, DJ Man. Ele é até famoso hoje, ele morava no meu prédio. E quando ele descobriu que eu ia fazer, vestibular pra enfermagem, na época, e eu falei que eu não passei, ele me chamou e falou assim, cara, não faça isso. Ele me lembra de me chamar, no play do meu prédio, pra conversar, e ele é mais velho que eu, e eu falei assim, caralho, papo reto, Raquel, não faça isso, faça comunicação. Ele falou isso, faça comunicação. Saia disso. Ele não me via mesmo naquele perfil. E aí depois, não, eu gostava porque eu já sabia o que eu queria. Rodrigo, eu saí da faculdade, eu fiz a faculdade inteira já pensando na aula pra concurso público. Caralho, que maneiro. Tanto que dentro da minha faculdade eu encontrei professores que alguns eram da área de concurso público. Então, eu fiz correção de redação, projeto dentro da faculdade, voltado pra concurso público. Eu tinha uma professora disso, que trabalhava com concurso público. Que legal, cara. Trabalhava com minicurso. Então, porra, foi a minha faculdade inteira voltada pra concurso público. Pô, maneiro. Eu já sabia o que eu queria. E, na verdade, você levantou uma tese aí que a gente tava até levantando a pergunta do plano B. Na verdade, realmente, o teu foi o plano C. Porque tu foi pra tribunais, aí tu migrou pra polícia, por interesse, e aí depois parou dando aula. Caralho, que foda, cara.